Fala galera, como é que vocês estão? Oi, essa vez estamos aqui com 4 Homem-Aranhas! E eu estou com meu pai! E aí galera, beleza? E hoje voltamos aqui galera pra tentar a vingancinha Porque nós estamos apanhando lá do chefão Choque E nós precisamos de ajuda Vamos lá derrotar o Choque Vamos lá derrotar o Choque Chocante 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 Não Olha o cara do cara pai O Toregna E vai começar galera Aí a confusão com o Choque E aí tem 3 Homem-Aranhas Pelo amor, hoje a partida tem que ser boa Pai, estou sentindo bem Vamos lá, começou, começou Tem que dar certo Pai Nossa, já comecei ó Minada! Pai, já capotei o 4 Homem-Aranhas Jogando aqui Pai Sai de perto de mim É ruim que ele pegou É porque pai, pega aqui os planos todos Nossa Senhora Nem de nós Nem de nós pode ir Mas já Mas é que olha só Esses comandos do Homem-Aranha é uma merda Sério Porque ele Ele para de correr sozinho Vai, vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Ah, que justiça né Ah, é Falar que não ia explodir Claro Aí Martelada Vai explodir Ah Ini Uuuu Tem Vamo lá Vamo lá Tem que eliminar Onde é que ele tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou poder deixar ele explodir. Se ele explodir, já era. Ele pegou! É porque ele tá aqui... É do verbo, pai. Olha, não me acertou. Olha aí, olha onde ele vai. Vamos capotar, esse maluco é hoje. Engraçado, um ataque, né, pai? É muito difícil. Ele tá perdendo muita vida. Tem mais um miranha ali, rapaz, olha. Aí, explodiu, explodiu. Cuida porra, porque é boa! Aaaaaaah! Mutante! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tô dando muito dano, pai. Eu tô dando um dano, pai. Eu tô dando um dano. Tô me mandando aqui, tô morrendo! Não! Aaaaaaah! Super Bull! Que merda, galera. Tô quase morrendo aí, pai. Tô, pra variar. Pelo menos hoje temos mais um miranha na batalha, ó galera. Olha ali! Aaaaaaah! Tu tá com o boss aí, tá né? Tô. Tô dando muito dano. Ah! Sai, 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 sai. Olha, ele vai explodir, ele vai explodir. Ele tá parado ali. Ele vai explodir. Aaaaaah! E minha testa, cara! Meu Deus, perrou a testa. Aaaaaah! Sai, 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 sai! Fugiu? Fugiu, pai? Ele vai explodir de novo. 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 Sai! Fugiu do meu queixinho! Fugiu, explodiu! Tá indo aí! Teia! Tiro! Ah não, martelada. Cara, indo à frente! Pum! Pegou eu, cara! Pega, pai! Pegar pra todo mundo esse ataque. Como assim pega todo mundo? Todo mundo tá em volta! Fugiu, qual é a hora? Qual é a hora aqui do meu redinho? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Pera que esse aqui não entra a base ou não. Outro miranha vai pular nele lá. Deixa ele explodir nele. Vai explodir o miranha. Chegou! Nossa, tá chegando um outro miranha lá cabeçudo, rapaz! Aaaaaah! Engraçado que é que acerta todo mundo, né pai? É bom, golpe é bom! E aaaaaah! Tá, não deu muito dano, foi muito bom. Vamos lá! Tá, o outro é o miranha lá tá cuidando do dano lá. Pai, desculpa que nem eu posso tá te machucando. Ai, eu acho que eu não sabia! O bordo é o menor pro problema, velho. O problema é o 1. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O bordo aí. O bordo explodiu, explodiu! Explodiu, explodiu, explodiu! Agora é a hora! Explodiu! Aaaaaah! Explodiu de novo! Não, ele só deu um raio aqui. Ele vai explodir, ele vai explodir. Ele vai explodir, ele vai explodir. É que ele não vai explodir! Foge, foge, miranha! Foge, miranha! E o miranha saiu caminhando de boa como se não tivesse nada acontecendo e... Tu viu? O martelo que eu tava esquecendo. Agora as teias... Pai, sai de perto! Pai, caiu atrás de ti aí, ó! A bola pra entrar! Ei, pai, tô cuidando de um ninja aqui. Peraí, tentou pegar ali, vários ali já vindo. Pegou lá no cara, explodiu lá no piranha. Ai, pai, deixei ele preso! Peraí, gruda aí que depois eu pisei. Não, vamos, vamos, vamos! Aaaaaah! Tá, se não vai grudar, deixa eu lá pisar. Vou lá pisar. Pisa nele! Peraí! Vai! Puta, não vai me grudar agora ali no meio da rola do rolo! Sai, sai! Peraí! Eu vou soltar uma teia que gruda nele! Ah, cara! Poxa! Vai explodindo, vai explodindo, vai explodindo! Vai explodindo! Vai explodindo! Vai explodindo! Agora, 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 agora! Deve comigo, pai! Eu vou usar o... Bruda aí então! Isso! Vou pegar ele pisar! Pisei! Não! De vez de ter despedido! Nem eu vou ter nem chance pra gente! Ah! Chegou! Ah! Ficou um pouquinho! Ficou um pouquinho! Que isso! Ah! Não vou nem! Falta só um pouquinho, cara! Não vai ter que levantar esse maluco! É hoje! Explodiu! 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 Peraí que eu tô grudado no nível assim agora! Me ferrando! Peraí, vou usar o... Vou usar o... Aqui, ó! Uh! Vou deixar ele preso! Ah! Não! 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 Eu não posso vencer pra ele! Não! Não! Vai carregar a vida então! Toma! Ah! Nossa! Tomei muito dano! Tem que sair! Tem que sair de perto! Aí vai matar ele! Chegou outro miranha! Joguei pra ele! Ih! Vai explodir! Tem um momento agora, galera! Hum! Tem mais um miranha! Olha! Um bosta caiu no chão! Aí vai matar ele pai! Não! Vou dar um santo nele! É! Do nada agora! Tô tomando um dano ali! Capota ele! Vamos capotar! O ninja! É! Foi! Foi! Matrei mil, cara! Não ganhei um centavo, galera! Que bom! Que bom! Que bom! É, galera! Olha a bugação que deu esse jogo! Meu Deus do céu! O pai não ganhou um centavo! Um tá sem braço! Não gostou! Vai vir aqui! Vai vir aqui! Eu sou uma com Jetson! Por que que seu bonito tá assim preso? Não sei! Nossa, cara! Olha o tipo arreinando o miranha aí, ó! Então, galera! Que eu ia ficar no fim! Já deixa aqui seu like, inscreve no canal e compartilha com seus amigos! Tchau! Yuhuuu! Pai, me leva pro médico! Vai pro hospital, rapaz! Lá um braço! Uó! Nananana! Nananana! Nananana!